A 100 quilómetros a leste de Sevilha, 40 homens e mulheres espalham-se por um campo de alcachofras. Começam cedo e aqui é onde ficaram nas próximas 6 horas e meia. A dureza da empreitada leva o frio para outras bandas. O sol ao alto, às tantas pede leveza. Quando cheios, os cestos ao trator seguem de seguida. O chão para onde a gente passa ao colher o fruto já teve um só dono, quase 1300 hectares. Agora, esta terra é de todos os que a trabalham. Para a trabalha, pide encierra e se la niega. Há 30 anos andavam por aqui não mais que 4 pessoas, entre as quais um caseiro às voltas com o trigo. Mas depois veio a reforma agrária para não mais partir. A terra mudou de mãos, à força, ao longo dos anos 80 e 90, pela vontade dos que vivem em Marina Leda, um povoado que nem 3 mil habitantes tem. Com o desemprego a mandar naqueles idos, os muitos em desespero juntaram-se à voz dos sindicatos, nascidos no tempo do franquismo e decidiram partir para o campo. A ideia, ocupar as terras dos que mais tinham. Seguiam em fila, às centenas, carreiros afora, 10 quilómetros a pé, na mão, bandeiras verdes, da cor da Andalusia. Partiram rumo às terras do duto infantado, que as herdou às mãos da história e de um título entregue pelos reis católicos de Espanha no século XV. Os de Marina Leda dão os primeiros passos na ocupação por um pântano, nas redondezas, primeiro conquistar a água, depois ir atrás do chão. Qualquer um dos mais antigos se recorda desses dias sem nada a fazer, só à espera. A seguir escolheram uma quinta, a quinta do humus. Foram meses e meses, a pé, todos os dias, Marina Leda em peso, pela estrada em protesta. Às dois da tarde, a 40 graus de calor e nos tínhamos que venir, pero ao outro dia seguinte volvemos, e ao outro dia seguinte volvemos, e assim nos tiramos um mês indovinendo. Estiveram muitas vezes prestes a baixar os braços, a não acreditar no tempo gasto. Em nada, afligidos com a fome, já que não tinham um salário. Dizem que foi um homem que os convenceu. Reforma agrária! Agora! Desde que há eleições municipais em Espanha, desde o fim dos anos 60, Carroano Manuel Gordilho é o alcaide de Marina Leda, eleito pela Esquerda Unida. Aos 56 anos, lembra-se do quanto esteve, estiveram todos prestes a desistir. Eu me lembro que fizemos uma huelga de hambre, 700 pessoas durante 13 dias, e havia alguma gente que dizia, isto não tem nenhum sentido, não vai mais em uma parte, não nos vão a escutar. Eu creio que ao longo do tempo, as pequenas vitórias, têm feito que a gente creia que era possível conseguir a utopia de que a terra seja de quem ela trabalha. O Brucey, naqueles dias, que a revolta se espalhasse ao resto da analogia, fez com que as autoridades tivessem muito pouca tolerância ao protesto. Eu estivei um monte de vezes na cárcel, tive dois atentados na extrema-direita, estivei durante os juízes cientos de vezes. Então, esta luta nos costou 12 anos de pelea frente ao governo, frente aos terratenientes, frente aos juízes, frente à guardia civil, e não é uma luta fácil. E se não chegava a ocupar a terra, viajam até Sevilha, sede do poder regional, invadiram o aeroporto, impedindo as descolagens. Meteram-se a estação adentro, fugindo como o rato do gato da guardia civil, ou esperando pela vez. Estiveram juntos, dentro dos bancos, proveu-se só as mulheres, os homens ficavam a guardar os terrenos, sozinhas não se inibiam, nem quando o protesto terminava atrás das grandes. E os 80 mulheres nos fomos a Sevilha, e nos metíamos nos sítios públicos. Nos detuvieron, nos detenían todas as noites, então allí nos tenían até às 2 ou às 3 da noite. E uma sede de comissão obrera que havia em Sevilha, allí nos recolhia. Pero ao outro dia salíamos outra vez, assim nos tiramos 11 dias em Sevilha. Por fim, em 1900, em 91, o governo regional fartou-se e expropriou ao duplo infantado para dar aos contos estatários. E os da terra começaram finalmente a plantar, nascendo assim a cooperativa de Marinaleta. Pimentos, favas, azeitonas, alcachofras, nunca até hoje pagaram o que fosse por aquele chão a que deram o nome à terra de Outopi. Quando a nosa se las quitaron, então já se empezaron a sembrar os olivos, as alcachofras, os sembramos também pimenta, java, e no futuro queremos sembrar para que todo mundo trabalhe, desde o povo. Que não paremos durante todo o ano. Aqui, aqui, os queridos, ao máximo 4, muito mais de 4, um turista e um carrero, e tal. Sembravam até as riegas, de as riegas. Por as máquinas. E quando começa a azeitona um verso de avias, até antes, na apanha da fava, os de cá não chegam, têm de vir de fora. É que isso depende dos cultivos, depende dos cultivos. Agora está a larga chofra, e quando se acabe a larga chofra, quando a larga chofra não se acaba até junho. Mas em meio estão as habas, que na hora de ver, há um mês de habas que vem de todo mundo. E quando se acabe a larga chofra, depois já, em agosto, é quando começa o pimentão. E depois a oliva. E depois a oliva. O tempo que... Que há campanha de isso, pois há muitíssima gente trabalhando. O tempo da azeitona, a habita, o pimentão, a alcachofra. E do que o campo sai, a fábrica chega. Uma vez que temos a terra, nos hemos dado cuenta que com a terra só, não criava o emprego que necessitamos. Então, hemos criado a indústria, o pimentão, o alcachofra, o lava, com a terra de quem ela trabalha. E a indústria de quem ela trabalha, hemos conseguido praticamente o pleno emprego. Para além do emprego criado nas colheitas, a cooperativa ergueu uma conserveira nos arredores da cidade. A alcachofra, muito obedecida no norte de Espanha, está já toda comprada. Ao longo do ano, a produção tem cores e sabores a condizer com a estação. 47 euros limpos por dia. O valor pago a cada um que põe mãos à obra. Há 40 a 50 cooperativistas com o trabalho certo todos os dias. Os outros vão e vêm conforme as campanhas. Sendo que há alturas do ano em que até os das terras vizinhas são chamados. Nas épocas de menor movimento, como a primavera, fazem-se quadrilhas. Divido-se os trabalhadores em grupos de 40 que vão para a terra, não todos os dias, mas semana sim, algumas semanas não. Para que pelo menos as famílias possam levar algum para casa. Com mais de 20% do desemprego em Espanha, os daqui sentem seguros e até vêm de fora à procura de um lugar ao sol. Eu antes em alumínio, mas com a crise, agora tenho que trabalhar aqui em Marinalera. Todos os dias não, mas nos vamos turnando por quadrilhas. Cada seis dias trabalha uma quadrilha e quando não há nada é o melhor que há. Claro. É suficiente que te pagas? Sim, pode trabalhar 15 dias ao mês. Se trabalha homem e mulher, já compensa o mês. Quanto ganhas por mês? Sim, pois aqui, trabalhando aqui. Mas o que um trabalho, eu também faço chapuos, e depois dá mil euros ao mês, 900, 800, 1000. Entre matrimonio, 1200, 1300, coisa assim. Sim, é bom, é bom, a verdade é que sim. E praticamente não há desemprego, agora com a crise se está notando um pouco mais. Em caso de que em algum momento haia mais trabalhadores que emprego, então se sorteia na Assembleia General, se sorteia que seus postos de trabalho, ou se faz em turno de trabalho, para que todo o mundo em sua casa tenha sempre um jornal que lhe permita viver. Quando as condições estão melhores, que praticamente na maioria do ano, trabalham todos os membros da família. Mas sempre procuramos que ao menos um membro da família tenha um posto de trabalho. As opções políticas da povoação estão expressas em cada canto. Cada caminho e rua tem nome a condizer. O socialismo escolhido no voto, desde sempre, espalha-se nos tantos morais, ao longo da estrada, que percorre Marina Leda de uma ponta à outra. Nem o pavilhão desportivo da terra escapa ao tom dos dias. Desde há muito que não há polícia municipal, o que dá uma poupança de 200 mil euros ao ano, a guarda civil passa de quando em vez. Quase um terço do povoado é igual, os bairros são semelhantes, baseados na propriedade comum, o que significa que nestas casas não há hipotecas. Os habitantes pagam 15 euros por mês, 15 euros, por uma vivenda com 90 metros quadrados ao nível do resto de chão, mais cem de um pátio ou jardim, que cada um ocupa como quiser, até com mais betão. Em troca de um preço, que nem preço parece, cada casa tem de ser feita pelo seu próprio dono, com o contributo individual de 400 horas de suor. Que não souber, aprende. E aí te dão até a oportunidade de aprender, porque talvez não te dedicas a construção, te dedicas a outro sector, ao campo, por exemplo, então te dão a oportunidade também de aprender a ser a tua casa. E te aprendes? Aprende. Há sido difícil, não? Hombre, ponendo um peito, se conseguem fazer as coisas. Hombre, 15 euros, acho que é a cuota de um telefone móvel, ao mês, acho. E tens uma vivenda. Quem não puder dar do seu tempo para a construção, paga 400 euros por mês, enquanto a casa põe-se de pé, ou então pede amigos ou familiares que possam. Depois, os 15 euros, servem para pagar a autarquia, não só os materiais avançados pelo município, mas também o ensino da construção. Esses 15 euros são para pagar o material da vivenda, que eram, eu tenho que pagar uns 20 mil euros. Quando eu terminei de pagar os 20 mil euros, a casa é minha, mas claro, a 15 euros, 20 mil euros, tardaria 70 anos. ou 65 anos, vale? Se tu não pagares, os meus filhos... e se meus filhos, seguem pagando, e además, mi hijo, quando termine de pagar os 20 mil euros, la casa é suya, con escritura, la casa é propiedad, con escritura. 15 euros, eu tardaria em pagar a casa 70 e pico anos, ou seja, ou seja, eu talvez não la vou pagar, la van a pagar meus filhos. mas o que se evita com isso? que nadie pueda especular com la vivienda, que nadie pueda vender la vivienda. A tradição da autoconstrução começou em Marina Leda durante os anos 80. Vizinhos construíam lotes, no fim, sorteava-se a casa de cada um. Os terrenos são do município que baralha a lei, para os comprar por muito pouco, a propriedade privada tem aqui um conceito muito ligeiro. Mas o que não temos a lei, nós temos buscado a volta. E nós o que fazemos é que compramos o suelo como rústico, que está clasificado como rústico, e então é muito mais barato. A lo menos sai 500 vezes mais barato que um suelo urbano. O ayuntamento o compra como rústico, e depois o urbaniza. E, em qualquer caso, se alguém não nos vende, o expropiamos. Eu acho que o problema da vivenda na Europa é um problema absolutamente falso. E não se soluciona esse problema, por os interesses criados, por a rapinha da grande banca, do capital financeiro que se meteu na construção, e da grande imobiliária. Ter uma criança na creche municipal custa 12 euros por mês, e não há lista de espera. As refeições no resto do ensino custam 13 euros ao mês. Mas até aos jovens é pedido que se apeguem ao que os rodeia. A festa da paz enche o espaço diante do município. aos mais novos dá-se farinha e liberdade para o confronto, o único que se espera virem conhecer ao longo da vida. Das ruas para a sala de aula, a mensagem escreve-se, não escreve-se para que perdua. Os professores, em Marinha Leda, não devem esquecer onde estão. que lhe pedimos aos professores que trabalhem valores e valores onde os meninos os conviertam mais humanos. Valores de socialismo? De socialismo, valores humanos, em definitiva. Valores por a solidariedade, por a igualdade, de coeducação, por a paz, em definitiva, para ser as melhores pessoas. Paredes Meias com a sede do município fica a televisão de Marinha Leda, paga, com dinheiro de autarquia, à procura de um outro olhar sobre as manchetes. Durante quatro horas por dia, duas de manhã, as outras à tarde, a população sabe pelo ecrã o que à volta se passa, o resto da emissão vai buscar-se aos que alinham pelos mesmos valores. Todos os sábados, o líder do município tem tempo de antena. Fala-se sobre o que acha do mundo, desde as dores da Palestina, larga poesia com dizer. Franco, ladrão, traidor, filho de puta e cerdo. Às sete e meia, a Assembleia General no Sindicato. Muito do que se passa em Marinha Leda é decidido pelos de lá. São visados da Assembleia Geral, chegam sempre aos montes, a população com cerca de 2.800 habitantes é chamada a escolher o destino do município. Eu não quero influir em uma direção nem em outra direção. Mas se nos equivocamos, entre todos, é mais fácil que compreendamos os próprios errores, que se nos deciden uns quantos. E nós pensamos que a Assembleia deve ser uma espécie de governo colectivo dos trabalhadores, e que aí se devem tomar as grandes decisões. como se repartem as vivendas, se se subem ou não se subem os impostos, o pressuposto do ayuntamento, se é que ocupa uma finca ou qualquer outra decisão. Devem ser os próprios protagonistas, desde a democracia direta, que decidam sobre todos os assuntos que lhe competem em sua vida. E eu acho que a gente tem sentido comum suficiente, mais que muitos políticos e mais que muitos dirigentes econômicos. O Alcaide Marina Leda espalha o culto de Txé em cada canto. O local onde toma decisões parece o gabinete de um qualquer serviço público em Havana. Vive com 1.300 meses, do ordenado como deputado provincial em Sevilha, abdicou do salário como munícipe, habita numa casa de alta construção, não tem um carro. Por 15 euros uma casa, 12, uma criança na creche, uma piscina onde se paga 3 euros por toda a temporada no verão, parece ainda um município tão rico que pode dar-se a vários luxos. Quem manda admite que não, mas se os recursos são escassos, sobrará a luta para ir buscar mais uns quantos. Hoje os ayuntamentos todos estão praticamente em bancarrota. Agora, o que fazemos nós? Que se não temos dinheiro, luchamos para conseguirem. Por exemplo, nós não faltamos dinheiro para as vivências, materiales para as vivências. E dizemos ao conselheiro da vivência que queremos dinheiro para os materiales. E me dizem que não é dinheiro. Nós, no outro dia, vamos e ocupamos a conselheira e estamos ali até que suelte o dinheiro. É a dizer, que nós peleamos esse dinheiro porque creemos que é um direito e que se tiver que se transforme esse direito em realidade. E resulta a ocupação? Claro que resulta. Já os conselhos nos temem e quando vamos pedirmos algo que creemos que é justo, normalmente nos o dan. Se não nos o dan, nos movilizamos e nos enfrentamos a esse conselheiro ou a esse presidente de governo. Hemos estado todos os dirigentes do sindicato na cárcel. Agora mesmo nos pedem 53 anos de cárcel e eu estou em busca e captura porque me niego a ir aos juízos que me citam porque estamos cansados de ir a juízos em que, antes de chegar, já nos têm a condena preparada. A oposição tem outro olhar. Hipólito Aires, funcionário de uma estação de serviço, é a cara do Partido Socialista Espanhol na povoação e o rosto dos que não concordam com o caminho de Marina Leva. O povo tem frenado. Em 30 anos o povo não ha progredido o suficiente para que se tenha que estar, como ele vai dizendo, que há pleno empleo, o que é incerto, incerto, não há pleno empleo porque as pessoas para poder trabalhar um pouco, nada mais, nos dias, têm que coger umas bandeiras, irse com ele onde ele lhe diga a sua juerga e participar com ele. Senão, não podem... E isso não é pleno empleo. Tem que ser muito cego ou politicamente muito estúpido para não dizer que as condições de vida dos trabalhadores de Marina Leva han dado um giro de um 180%. O modelo de desenvolvimento é que o polígono deveria estar implantado já há uns anos. O que foi nada mais que para o seu trabalho e para a plantar a sua fábrica como plantado nada mais que ele. Isso deveria haver estado já há tempo. E não somente buscar a política agrária porque haveria que buscar empresas para que fueran entradas já há tempo em Marina Leva e Marina Leva fosse mais adelante como outros povos como outros povos cercanos com mais vidas. na penumbra ganha espaço a cor das tantas fogueiras que inundam Marina Leva esta noite esta noite celebra-se a festa da Candelária em cada rua em cada esquina vizinhos e amigos queimam os restos das oliveiras que deram fruto pela última vez a autarquia espalha ofertas porta a porta estamos repartiendo unos regalos que da el ayuntamiento a cada Candelaria a los vecinos que se compone de un pan de 3 kilos un pan gigante dos kilos de chorizo cerveza entre as ofrendas ao bucho e as tantas conversas alguns pais dizem que abraçam tantos por estes dias os da terra dizem ainda assim que isso é dos outros porque por aquelas bandas a vida é outra aqui não é chegado ainda não é chegado o gran consumismo a grande superfície então aqui há tiendas chiquititas se vai comprando dia a dia não é como ir a grande superfície e comprar para dormir para 20 dias se vai ir dia a dia comprando então se vai jogando bem é fácil por exemplo ter um ninho na escola é barato? sim aqui os livros se compran colectivo se encarga o colegio e o ayuntamento de comprar todos os livros para todos os alunos e vão passando desde primeiro até sexto desde o primeiro curso até sexto então sempre se vai renovar não se vai renovando senão os de primeiro sirven ao segundo os de segundo ao próximo ano ao terceiro e assim vão sempre sirvendo escalonados então é barato o comedor é muito barato o comedor do colegio sai a não a 50 sai a uns 13 euros ao mês homens os vecinos de Rubio de Herrera de outros pueblos que podem dizer que não se lo creem ao que tu quieras contá-lo ao que tu ellos lo vean ellos creem que isto é impossível pero no es imposible es verdad se vive bien Marina Leda a luta a luta não para em Marina Leda de quando a quando o povo junta-se de novo para pedir mais terras como se agentes quisessem a Andalusia toda para plantar nós temos mais terras porque também o governo nos obriga que todos os anos temos que deixar 70 ou 60 hectáreas que não sempre é nada e nos obriga a isso mas isso não significa que nos luchemos por uma sociedade onde os medios de produção se ponen ao serviço dos trabalhadores onde a riqueza se reparta onde a guardia seja possível onde se respeite o meio ambiente porque nisso nos vai a vida onde entendamos as coisas através do diálogo e da paz e não mediante a guerra eu acho que os sonhos mais nobres do ser humano e dos povos se tínen e se devem convertir em realidade eu acho que o outro é caer no pesimismo que conviene o sistema que nos domina e se alguém aparecer desdiante prometem como sempre não ceder passando o jeito de resistir aos que vierem depois meu menino com 21 anos e digo tu não te asustes que isso não passa nada e que os juízes caem ali é uma pessoa como uma nada mais que se ponen na sotana e uma milla em prisão mas que não passa nada que tem que ser forte e livre e virar para cima como tacache e isso te come esta gente eu sou orgulhosa do que eu faço não me arrepiento de nada a luta não paro nunca por que? porque como nos caemos para ser luchados os poquitos direitos que temos ao final te os quitan te os van quitando